É em busca de um sonho, mas é de vi... é de vi... Eros Técnicos? É em busca de um sonho, mas é difícil, Bizzy. Difícil sim, Juracen, mas não é impossível. Imagine só, Juracen, você e sua irmã, como grandes celebridades... Oxi, meu baiano! É, então, estudou, né? Ah, eu vi! Tá bom, foi mal! Não, 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 não! Após ainda, nas revistas, televisão, rádio, sempre sendo amissado pela mídia. Nosso, seu Carlos, só de imaginar e pensar nisso, você me faz até a todinha, ó biche! Pois bem, eu vou ajudar vocês, sua irmã, a se tornar alegre das celebridades. Oxente, seu Carlos! Como assim? Será que isso é possível? E você é? Onde eu venho lá é? Se for impossível, vamos fazer de tudo para que se torne impossível. Isso tá parecendo até então impossível, certo? Doitinho de nadinha. Mas o senhor está dizendo, não é mesmo? Tudo? Isso mesmo, meu senso. Deixe comigo. Já estou até conseguindo ver nós três. Ganhando muito dinheiro. Vocês seriam famosos. Confiem! Deixe comigo. Vai ter todo certo, você tá bem? Tá bem, seu Carlos. Eu vou procurar o senhor. Obrigado. Preciso só dar um telefoneiro e pronto. Já volto pra você. Ficaremos ricos. Ricos. Tá lá, mas não vamos ver aqui agora.